Aí está a noite, todo o caminho do céu, Deus é a paz, que é a luz, e a luz do amor, mas Jesus cantou, em a ser e a luz, quando recebeu a sua mão, quando recebeu a sua mão para mim. Deus é a paz, que é a luz, e a luz, que é a luz, quando recebeu a sua mão, 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 para mim. Ele é a paz, que é a luz, sem Deus, sem Deus, quando recebeu a sua mão, que é a luz, para mim. Ele é a paz, que é a luz, sem Deus, com maneiras.